Música Professor Contratário Sira Ia Balcal, se ela for fatem, para o professor Fon, a tutroca Sira Nifaten. Ligou-se conferência e imprensa portavoz João Freitas, até tem, professor Contratário Ia Município Balcal, exígida ministra da Educação, ato processo a menor e contratado, tina de unrua o anulo recintolo, para o estatuto ingresso especial, tira artigos anulo recinhida, decreto lei, número, tono recinhida, barato, de unrua o anulo recintolo. Professores Contratário, tina de unrua o anulo recintolo, município Balcal, exígida ministra da Educação, ato resolve no ralo clarificação, estatuto professores Contratário União, tira decreto lei, número, tono recinhida, barato, de unrua o anulo recintolo. Ligou-se oportunidade de dané, ame professores Contratário, tina de unrua o anulo recintolo, cujo município Balcal, exígida excelência ministra da Educação, no secretário Estado, ensino secundário geral, no ensino secundário técnico vocacional. Pode processo a ame professores Contratário, tina de unrua o anulo recintolo, Minha estatuto vai ingresso especial, tira artigo, sanulo recinhida, decreto lei, número, tolonulo recinhida, barato, barato, rio o anulo recintolo, de 31 de maio. Exigência, macane santuir, maine. Ida, ame professores Contratário, tina de unrua o anulo recintolo, se município Balcal, rejeita total decisão do Ministério da Educação, conabateste, babolsa candidato, tamba decreto lei, número 31, barra, rio o anulo recintolo, de 31 de maio, e artigo 11, vincula o anulo, ame roto vai ingresso especial. Rua, o Ministério da Educação, ato resolve, no clarifica, lolo os estatutos, ame professores Contratário, tina de unrua o anulo recintolo, tira decreto lei, número 31, barra, 2023, de 31 de maio. Núnei, ame bele, prensa, aulas, lor, loron, e a escola, tamba aluno, sira, hengela, amine presente. Julio Xavier Felipe, professor, o suposto administrativo que ele cai, até tem, menor em Contratário, sei lá, foi Fatima, professor Fung, ato troca, serenia Fatim, hodianor, infalha estudante, sira. Outro O professor Cira mostra que continua o protesto carrega com o Ministério da Educação, na muda decisão, onde continua a renova, professor Sirene, a contrato. Sua excelência na rua, tem uma decisão justa, tem uma decisão de fazer o processo de aprendizagem, os alunos de Sire, os alunos de Sire, os alunos de Sire, os alunos de Sire, os alunos de Sire. Relaciona a preocupação, jornalista tenta confirmar o dirigente do Serviço Municipal de Educação Bocão, mas ele rejeita o comentário da Ministra da Educação e da Competência Atuhatã. Feliciano Venâncio Belo, GEMEN. Feliciano Venâncio Belo, GEMEN.